Que lugar é esse, Wanda? A gente vai almoçar aqui. Eu te levei dentro da minha casa pra você fazer isso comigo! Eu vou acabar com você! Tá! Que isso, Wanda? A gente vai almoçar aqui. Você me enganou, sua vagabunda. Eu te levei dentro da minha casa pra você fazer isso comigo! Eu vou acabar com você! Tá! Que lugar é esse, Wanda? A gente vai almoçar aqui. Música Olá, cheirosos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos! Perfuminho para você ser traficada! Quando eu recebi esse perfume, eu fiquei assim... Amor, para que quem como, eu tenho que trazer morena aqui no canal! Ninhão! Istambul! Vai lá buscar então! Esse sonho já vai buscar umas luzes! Olha que perfeição! Quando eu abri pra vocês aí uma caixa, né? Da Ateliê Saga e Baruti, vocês ficaram muito curiosos nesse Istambul. Esse daqui é o Istambul Turcai. Creio que foi descontinuado, mas ainda em conta pra vender, né? Eu não entendi esse paranormal meio louco. Acho que voltou a ser vendido. Não é pra ter me mandado, deve ser que voltou a ser vendido. Mas eu vi muita gente falando assim que se tinha sido descontinuado. Aí eu por fora... Enfim, Tívia, deixa aqui nos comentários pra gente. Porque eu tinha visto lá. Eu não sei se eu tinha visto pra vender. Ele é um perfuminho, por mais que ele seja... Capacete pra quê? Você não vai nem aqui na frente? Vai de moto, rapidão. Gente! Pra poder ir no primeiro apartamento ali, vai de moto. Vai, menino. Vai, vai, vai. Eu quero ir de moto. É a velhice, é a velhice. Chegou. Até me perdi nos meus pensamentos. Bora lá falar do Istambul? Pois é. Ele é um perfuminho super compartilhado. Mas olhando assim, sentindo a fragrância, eu vejo ele como se fosse usado muito por homens. Assim, de classe, de grande porte. Aquele que também finge que tem dinheiro, mas não tem nada, sabe? É um pé rapado. Mas eu me senti uma vibe assim de Blake Carrington. Não sei se você já assistiu Dynasty, né? Ou seja, Dinastia, Fairy Carrington, né? Enfim. Eu lembrei muito Blake, né? Que é um empresário tal de grande porte, de milhões e milhões e milhões. Que fuma aquele charutinho dele tomando aquele whisky, aquele Chirros Rangel Pará. Tem um monte de cheirinho de whisky, aquela coisa licorosa. Ele também tem bastante couro presente na composição dele. E uma picância, gente. Sempre que eu espirro esse perfume sobre o meu corpo plenamente nu, eu vou lá, fico assim, ó. E espirro. Pois é, porque ele tem essa picância da pernilhenta aqui, gente. Que é extasiante e me faz querer repeteco. Tem um fundo de praliné que eu fiquei assim, chocado. Só pra dar uma quebrada, sabe? Nesse contraste ele é madeirado, nesse contraste ambarado. Nessa coisa ali que fica mais ceivada e mais assim, resinosa, licorosa por causa do tolo bálsamo. Porque ele tem bálsamo, né? Que fica mais viscoso, mais resinosinho. Gente, esse daqui é divino. Tem também um verdor aqui. Ele tem notas mais assim, verdeada. Esse lado especiado dele é bem quente, bem caloroso. E bem assim, extasiante. E como eu falei, o whisky é que traz esse alto refinamento. E incorpora essa fragrância assim, maravilhosa e digníssima, sabe? E que tem muito cheiro daqueles perfumes de nicho caríssimo. Só que esse daqui é um nicho nacionalizado com notas ali super, assim, no conceito, né? Que notas importadas ali de fora. Ai, gente, que perfeição. Eu amei demais. Eu gosto de fazer layer dele. Hoje, eu até peguei ele pra fazer layer com esse daqui, ó. Que eu acabei de abrir hoje. Esse daqui é o Mediterrâneo. Uma vibe mais fresca, mais assim, notas mariada, marizia, com magnólia, com pêssego, com ameixa. Ele tem notas, assim, tipo, que trazem uma coisa mais fresca e mais aquática pra fragrância. E eu borrifei ele aqui pra eu poder sentir essa vibe refrescante que tá um calor infernal lá fora. E borrifei esse daqui pra trazer um conceito mais, assim, clean, entendeu? Ó, então eu fiz um layerzinho com esse daqui. Esse daqui, né, vai ter a fixação, vai passar de seis horas nessa pele tranquila. Vai projetar gostoso, né, mais de uma hora e meia, assim, projetando. Porque eu dou-lhe muita borrifada no corpo e eu recebo muitos elogios. Quando eu abraço a pessoa, a pessoa se sente. Quando eu passo e peço de alguém, a pessoa se sente. Porque eu me banho mesmo das borrifadas cheirosas. Até aquele perfuminho mais suave da ateliê que eu usei, aquele dia que é o Lange, sabe? Teve gente que me elogiou, né? Porque qualquer perfume, tanto fresquinho, bobinho, além de chucar, eu me banho. Banho muito mesmo. Aí tem hora que tem gente que fica impressionada. Às vezes, nossa, como assim? Um perfume fixo, assim, projeta gostoso em você. E eu usei esse perfume e nada aconteceu em mim, entendeu? Tem essas vibes, essas paranoias. Eu posso trazer pra você também um vídeo mostrando alguns perfuminhos que eu uso e tem essa sensação nas pessoas. Além do mais, ele também fica uma coisa, assim, mais talcadinha na sua pele. Ele fica, assim, um talcadinho ali gostoso. Ele tem íris também na composição dele. Trazendo um frescor, né? Essa coisa ali é... Não vai ser, assim, nossa, assabonetado. Mas ele tem essa vibe ali da íris, né? Que traz essa coisa, assim, mais talcadinha, refrescante também. Fica bem, assim, linear. É uma ajustão super incrível. E o verdor que você vai sentir ali vem desse manjericão. Vem desse gengibre. Não traz aquele cheirinho verde gostoso, meio assim, de limão. Uma vibe mais, assim, adstringente. Não, é... É, estilo isso mesmo. É divino. Eu gosto bastante. Logo também, de fundo ali, ele tem essa porosidade esfumada com essas varetas ali de sandro. Eu sinto bastante esse lado esfumado ali do sandro junto com o cédrio, né? Não tem cédrio quando a madeira é cortada? Pois é. O amadeirado dele é bem, assim, sofisticado. Bem, assim, cremoso. Ao mesmo tempo, poroso. Não é aquela coisa, assim, que fecha sua garganta. Que nem perfumes masculinos, assim, xoxo. Né? Que você, geralmente, sente, assim, e assusta. Não. Uma madeirada, assim, mais elegante. Que nem a madeirada presente de perfume feminino. Super compartilhável. Fora também esse Agra Wood, né, gente? Porque o Wood aqui brilha também, tá bom? Ele tem um toque ali de Wood maravilhoso, cremoso. Que o Wood traz mais a parte amadeirada, balsâmica amadeirada. Porque o Wood traz o lado... É, o Wood traz o lado balsâmico amadeirado. Não traz o lado balsâmico adocicado. Porque o balsâmico adocicado vem do tolo bálsamo, tá bom? Além também do almisca, do cadar môme, da alcavalha. Ele fica muito incensado. Minha mãe ontem falou que eu tava cheirando a incenso. Ela sempre fala isso quando eu uso esse tipo de perfume cheirosos. Muito incensado. Ih, gente, esse perfume aqui é um tiro de sensações. Comenta aí embaixo se você já conheceu esse perfume. Qual que foi a sua sensação e a sua experiência usando ele. Porque eu quero saber. Porque pode destacar de diversas formas. Pois vocês viram, né? O tanto de nota que ele tem. Pois é. Deu seco. Até que eu esqueci de falar alguma aqui pra vocês. Ó, então tá aí, ó. Amei super. Gostei muito do conceito. E é um perfume, assim, que... Não tem erro, tá? Se você gosta de algo, assim, fora do radar. Algo ali exclusivo. Algo ali elegante, sofisticado. Pra determinadas ocasiões. Então você vai amar. Ele é um perfume assinatura também. Gostei super. Parabéns. Deu na anterior. Esse é que eu ia barote. Um beijão cheirosos. Vou ficando por aqui. E bye. Rêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê